Oi, Nen, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Não sei se vocês estão vendo esse vídeo de manhã, de tarde e de noite, mas por aqui estou gravando o Nenão. Bom dia e eu quero desejar a todos que todos tenham um dia incrível e muito abençoado, tá? Então, gente, vamos iniciar um vídeo que eu esperei muito, 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 mas sempre falo pra vocês que tudo tem que ser no seu tempo, tudo com calma pra poder caminhar. Sem pressa a gente vai chegar onde a gente quiser chegar, mas tem que ser com calma e paciência e confiar sempre em Deus pra poder usar aquela força que Ele dá sempre pra gente diária, pra gente estar seguindo em frente, tá? Então o que eu quero falar pra vocês é que hoje eu consegui, consegui estar fazendo uma compra pra mim. Enfim, não é muito barata, mas eu consegui, tá? Então eu consegui comprar um rolo de fio. Gente, mas é só um rolo de fio, gente. Quem tá em obra sabe que um rolo de fio é muito caro. Pelo menos pra mim, eu considero caro, mas graças a Deus consegui comprar um rolo de fio de 100 metros. Vai sobrar? Não sei se vai sobrar, porque eu tenho bastante coisa pra poder fazer a instalação aqui em casa. Aqui na minha cozinha, vou mostrar pra vocês, tá, gente? Então dá muito like aí no vídeo, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo novo no canal. Vambora começar esse vídeo aí, porque o Antônio já está lá no meu quarto, já começou, e eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Vou levar vocês lá juntinho comigo. Começando na cozinha, gente, eu tenho uma, duas tomadas, três, quatro e cinco tomadas aqui. E por aqui temos o Antônio. Bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Ó, o Antônio tá passando a guia aqui no meu quarto. Vamos pôr os fios aqui pra botar as tomadas ali. É, gente, porque faz muita falta, né? Até eu ia falar com... Gente, agora a gente tá vendo aqui por quê. O Antônio tá vendo se vai sair lá, gente, porque essa guia, ela tem que sair em algum lugar, né? Aí, essa tomada aqui, ela é a mesma, praticamente, né, desse corredor aqui. Entendeu, gente? Então, assim, ela tem que fazer esse caminho aqui. E eu lembro que no dia saiu mais ou menos aqui fora, entendeu? Foi o que cavou no dia pra poder sair aqui. Agora, vamos ver se a gente vai conseguir encontrar essa entrada aqui de fora. Por fora, né, no caso. Por fora também, gente, eu já deixei tomada, né, é a mesma lá de dentro, né? Aí, vou botar a tomada aqui fora também. Tem outra desse lado aqui, né? Agora, gente, tá dando muito problema no trabalho, porque não tá encontrando fio. Na hora que passa, ela tem que ir pra algum lugar. A gente vai escurar dentro, vai. Vai lá dentro, vai lá dentro. Vou, vou lá pra dentro, né? Vou, peraí, deixa eu virar ele aqui um pouquinho. Vai, empurra de novo, vai. Peraí, que tem que agora torcer aqui esse cano que tá grande. Ainda tendo saída pra ele puxar, mas peraí que eu vou puxar agora, peraí. Aí, gente, a Antônia acredita que esse daqui desce é o que vai encontrar lá no quarto. Entendeu? Aí, a Antônia tá tirando aqui. Ó, esse que desce aqui, ó, é o que vai lá pra baixo lá. Eu tinha deixado essa tomada aqui pra poder fazer, botar o cooktop aqui, porém, não vou colocar mais desse lado, né? Aí, essa tomada vem pra cá, lá do outro lado, e essa depois sobe aqui pra cima. Enfim, gente, vocês vão entender aí, porque nem eu consegui entender perfeitamente. Gente, o que o Antônio pensou aqui não foi não, tá? Nada feito. Mas você quer o martelo, você quer o quê? Fazer assim pro Antônio, gente Pra poder ver até aonde tá indo lá Tá fazendo algum efeito aí? A gente já tá tentando quebrar ali Pra ver se tem como passar por fora Tá aí o cano, né? Vamos lá mais um pouquinho, gente, ó Gente, o nome desse fio branco é guia, tá? É isso aqui que vocês passam o fio Que aí você tem como ter acesso Por onde o fio vai, pra onde vai, entendeu? Isso aqui é uma guia Até tava aparecendo, gente Só que como foi chapiscada a parede aqui recentemente, né? Que vocês sabem Aí tapou novamente Porque no dia pra eu e o Antônio conseguimos achar O que que eu fiz? Eu comecei a olhar o vídeo Do dia que foi feito isso aqui, né? Mexe lá Mexe, tá bonitinho Mais um pouquinho, gente Gente, quando eu falo pra vocês que o Antônio tem as ferramentas todas Olha essa tesoura dele Você até quer um alicate Ah Quer que eu passei aqui o negócio? Tá, peraí Mais uma vez, gente Vamos lá Ó Ó, gente Então tá caindo com a guia agora, ó Tá entrando aqui por fora Vamos ver até onde ela vai Deixa eu entrar aqui no meu quarto pra ver se vai sair por lá Ó, gente Ela saiu aqui no meu quarto, ó Tá vendo, ó Ó Oi Tá, gente Tá vendo? Saiu aqui no meu quarto Olha Quando eu vim me mudar aqui Aqui atrás tem uma No guarda-roupa tem uma tomada Mas eu não vou estar usando, gente No momento Vou colocar a tomada só aqui nessa daqui mesmo, tá? Ó aqui O Antônio tá abrindo aqui, gente Aqui é 2,5 Olha a gostura da capinha dela Bem fininha 2,5, né? É, ó Bem fininha, fininha A capinha dela é bem fininha Quando ele tá com a capa bem grossona E lá dentro é só um fiapinho Aí aqui é falso Esse de fio aqui é difícil ter falso Aí, gente Minha mãe tá por aqui, ó Não tá aqui em casa Mas está aqui, ó Tá 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 lindo Ó, gente Como é que tá o tempo por aqui Olha isso Olha esse verde E aí, Antônio, gente Falou pra minha mãe que tá dando trabalho Pra encontrar, hein O do meu quarto já foi encontrado Agora falta a parte da cozinha Ah, vou colocar só um Porque não vou usar atrás de guarda-roupa Entendeu? Aí vou usar só Ah, foi Foi, aham Aí, gente, ó É, vai Vai ficar Agora vai botar o LED, né? É, agora vou colocar o LED Vai ficar bom Tá bom, né? Uhum Deixa eu Aí, gente, ó Vamos passar tudo aqui, ó Pra agora Ver se já Vai sair lá fora Tá indo, Antônio? Aí, gente Agora foi, ó Vendo? Peraí, deixa eu só desvendo coisa aqui A gente não tá ligando aqui, ó Né, pai? Não, tá passando aí o fio, ó A guia, quer dizer, né? Aí já botei o fio dele Do lado ali agora, ó Aí o gás chegou aqui Apareceu aqui, ó Já veio aqui ajudar, gente Aí tá puxando aqui desse lado, ó Tá vendo? Você toda é a guia Tony, qual é a função da guia? Passar esse fio Ah, pá Não tem um ser humano nenhum Que bote esse fio aqui sem a guia Quero ver o bom pra fazer isso Ah, entendi Verdade, gente Por quê? Agora eu não Eu me lembrei Porque o fio Vai coisar aqui nesse pedacinho aqui Você coloca Tá vendo? Você vai colocar o fio aqui Vai, tipo, isolar ele aqui E aí vai ter como puxar ele Porque se você for passar o fio reto Ele vai ficar mole Pra passar dentro de um buraco Não vai conseguir chegar do outro lado Com facilidade, né? Igual quando uma roupa Que sai o elástico Tipo assim Sai É, tipo assim Igual assim o elástico Quando vai Se quiser colocar isso aqui de volta Tipo assim Aí você coloca uma agulha, né? Eu faço assim Aí eu faço com facilidade Aí isso aqui é guia Tipo isso Ah, espero ter explicado pra vocês direitinho, gente Não vou explicar muito bem não mais Vou mostrar pra vocês aqui na prática Como faz Ó, gente Eu falo pra vocês que o Antônio tem a ferramenta, gente Que ele só faz trabalho Quando ele tem as ferramentas em sério Por certo Por quê? Daria mais trabalho Como ele tem a ferramenta Que vai facilitar o trabalho aqui É mais fácil Ó Olha aí, gente Cortando o fio Quem não tem, gente Pode usar alicate normal, tá? Mas como tem Mais fácil usar o quanto vai Porque tem mais rápido Eu cortei o fio Ó Vendo? Tem que tapar mais rápido Não machucar as mãos Tá pra vocês de perto aí Como é que é, ó Só vocês passarem a fita isolante Assim, ó Mas que fita é essa? Aqui, gente Todo isoladinho Tá vendo a guia Na guia aqui, ó Todo isolado Mostrou pra vocês aqui, gente Ó Todo isolado Agora o gás vai puxar lá por fora Pra poder Ela passar, né? O fio já passar Olha a facilidade que é, gente Com a guia Pode ir Tá bom aí Pera aí Deixa aí Olha lá, gente Então já tá aqui, ó O fio chegou aqui fora, tá, gente? O fio já chegou aqui fora, já Vai ali na cozinha Puxa na cozinha Na cozinha? É Deixa comigo Ah, deu mal aí? Ó, vai sair aqui, gente, ó Vai puxar Ué? Chegou não? Chegou O gás já tá botando no outro Que vai sair lá fora Vai sair aqui Já saiu aqui Puxa aí Não, mas aí saiu lá por fora, no caso Aqui, gente, ó Saiu por dentro Por fora da caixa, ó Olha lá a guia lá Agora esse aqui vai entrar naquele lá, ó Ah, vai entrar ali É Tá certo, então Vai pra lá, contigo, vai Tá certo o que ele tá fazendo ali Tá certo? Então tá Tá certo, gente Vai lá Ó, tira Esse, vem aqui, ó Ah, certo, certo Olha Ah, gente, a guia saiu aqui, ó Tá vendo? Saiu aí? Saiu aqui embaixo, aham Aí a E aí, Antônio? O que você tá achando de tudo isso? Gente, ó Já passando Vai puxar A guia agora com o fio já, ó Eu tava perdendo esse processo, gente Acabou de sair vídeo lá no canal Eu tava lá dando atenção a vocês Tava perdendo aqui, ó Puxa aí, você só mais um só, um só Aí, gente, ó Saiu aqui, né, Gás, já? Saiu Já saiu aqui, gente Saiu aqui já Ó o fio Você vai ver com a massinha também E isolar tudo aí, entendeu? É Mas graças a Deus, gente Deu certo aqui, tá? Antônio passou o canduíte Já passou não, né? O canduíte não fio Ó, gente As tomadas estão com fio já, ó Com fio Aqui tem fio Aqui, ó É fio aqui E embaixo, ó Gente, tava gravando Hã? Tava gravando e Gravando não Tava Dando atenção a vocês no vídeo Não, a caixa Não, a caixa tá aqui Eu tenho uma caixinha só de tomada Ai, eu não mostrei, gente Passando os fios Mas deu certo O importante aqui Deu certo Agora tem que ver O que que é de que aí, né? Agora tem que levar tudo Pra poder a gente ver Qual é as As medidas Aí é tudo de tomada Aí, gente, ó Já começamos a tomar forma aqui, ó Começou a tomar forma já Tem as tomadas certinhas Até aqui fora vai ficar com tomada Quando eu precisar ligar a extensão Pra fazer alguma obra, né? Já tá Vai tá ligada Né? Aí, ó Eu tenho essa caixinha aqui, gente Cheio de tomadas De todos os modelos, sabe? Pra poder fazer As conexões As coisinhas, né? Interruptor, ó Interruptor Com tomada Com tomada Ó Vendo? Guel tá por aí também, né, Guel? Tá tomando café Foi lá dentro, gente Fiz pão pra ele agora E o Tony tá por aqui, ó Botando as tomadas Pra quem precisar, gente Antônio é eletricista, tá? Né, Antônio? Antônio é eletricista Ele tem todas as ferramentas Não toma choque Eletricista bom Eletricista sim, né, Antônio? Uhum O bom é que não preciso gastar Antônio, bota aqui em média Se eu fosse pagar um eletricista agora Nesse exato momento Quanto eu gastaria? Não sei Pela base ruim lá embaixo Eu ia gastar mais de mil reais Eita Então ele gastaria mais de mil reais Gente, olha aqui, ó Como é que tá Já colocou a tomada Pode pegar Porque não tá tanto choque ainda não, né, Antônio? Não Tá, aqui, ó Vendo? Toda conectada Agora vamos botar isso aí Isso só vai ser tomada, tá, gente? Tanto aqui Ui Tanto aqui Gente, falando aqui pra Antônio Que o quarto ficou muito bom E eu tenho que mostrar pra vocês Depois, né, de tudo que foi feito lá Que eu compartilhei com vocês um pedacinho Eu tenho que ir lá mostrar pra vocês O resultado, como ficou Antes de colocar todas as ferramentas Porque depois de colocar as ferramentas Vocês não vão conseguir ver muito bem, né? Por quê? Porque vai colocar muita coisa dentro, né? Então Vou mostrar pra vocês antes Mas depois vou mostrar pra vocês arrumado também, ó Concluída, gente Ficou muito bom, tá? Lembrando que essa parede, gente Vai ser toda embolsada depois Mais de um tempo Mas o importante é a tomada Já estar funcionando aqui fora, tá? Aqui tem esse beiralzinho Então não escorre água aqui, tá? Na tomada Hora de colocar a caixinha, gente Antônio separou aqui já, ó A caixinha que vai aqui desse lado Aqui Aí tem outra, né? Daqui, ó Outra Aqui o total são três, né? Aqui tem três, né? Tem uma Tem uma Olha aqui Acredito que é isso Mas eu pago você Deu um mês Hum, é Tipo de empresa, né? É Porque também é um PS Tá, um PS que eu pago E eu também Uhum Mas sim Eu pago dois em PS E aí Vamos lá. Gente, como dá uma diferença uma tomada, né? Parece uma coisa simples, mas dá uma diferença tremenda quando coloca. Meu Deus do céu, olha isso. Gente, olha a diferença que dá. Olha isso. Olha isso. Olha, gente, falei pra Antônio que eu queria colocar aqui, na outra ali, de 20. Essa tomada minha aqui é de 20 amperes. Eu posso ligar a airfryer nela, que eu tô ligando nela, né? Porque eu não tinha lá na cozinha. Aí eu tinha que trazer a airfryer pra cá. E aqui eu não preciso de adaptador. Pra ligar a airfryer por quê, gente? Porque a airfryer é tão forte que ela acaba derretendo todos os meus adaptadores. Eu prefiro quando dá pra ligar sem. Gente, acabou o quê? Essa daqui ficou de 10 amperes. As outras, a maioria, tudo de 20. Entendeu? Que aí liga airfryer ou outra coisa, quando for mais grossinha, sem precisar de adaptador. Aí, essa tomada aqui já liga diferente da outra. Ela já liga um pouquinho diferente. Deixa eu ser maquininha. Como elas são essenciais na vida de um ser humano. Meu Deus do céu. Elas facilitam muito. Bicho de boa. É, meu Deus do céu, gente. Estaria se matando, tirando o parafuso. Essa é tão diferente que o parafusinho é por fora. Aquela era por dentro. Primeiro botava a capinha, pra depois vir com a caixinha só encaixando, né? Essa não. Essa é por fora mesmo. Tá vendo? Mas, gente, vai me facilitar muito, porque eu não preciso ficar levando o que quiser ligar, né? Porque a maioria dos equipamentos, hoje em dia, a eletrodome, ela tá vindo tudo com a tomada de 20 amperes, né? Aí você acaba tendo que colocar aqueles adaptadores. Aí coloca adaptador aqui, o que acontece? Derrete. Entendeu? Vai ficar naquela saga de comprar adaptador. Agora eu não preciso mais. Porque essa tomada aqui, ó, entra direto. Entendeu? Preciso me preocupar. Aí, gente, ó. Aqui já foi colocado, tá? Olha aí, ó. De quê? De 20 amperes. Mas, Carol, qual é a diferença de 20 amperes pra de 10? Vocês vão perceber aqui, gente. Aqui, ó. Mais grossinho do que o de 10. Ó. Esse aqui é o de vinho. Esse é o de 10. Olha aqui. É mais fininho, entendeu? Esse aqui é aquelas tomadas normais, tá? Pra colocar. Normal, ó. Tá vendo? Aí agora eu vou colocar aqui na de baixo, gente. A intenção era colocar o cooktop aqui, né? Na época só aqui. Aqui vai ficar muito estreito. Não teria como. Porque meu cooktop é de 5 bocas. E aqui eu acho que daria mais ou menos só se fosse de 4 bocas, né? Aí por isso que tem essa tomada embaixo. Mas, gente, tomada é sempre muito bem-vinda, né? Dá pra ligar uma geladeira. Se eu encostar a geladeira aqui, entendeu? Aí aqui em cima da pia é sempre bom ter também. Gente, aqui tem tomada. Tem a caixinha, né? Só que no dia do chapisco, eu acho que o Bando já é reparado. Colocou aqui a massa. Aí tem que tirar esse pedacinho aqui. Mas aqui tem uma caixinha pra ser tomada também. Que aí vai ficar uma em cima. Que o Antônio já passou o fio pra cá, ó. Tá vendo? Agora é só vir com a caixinha pra colocar uma aqui. Aí aqui fora vai ter outra aqui. E essa daqui que já tá prontinha. E como eu falei pra vocês, gente. Tomada é sempre muito bem-vinda, né? Porque quando você vai ligar uma coisa... Quando não tem a tomada num lugar, né? Você tem que ficar arrastando. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Minhas escritas, gente. Que me assistem aqui. Gente, eu não ligo esse forno. Tá? Até porque eu não tenho nem muita necessidade. Porque eu não faço coisa grande. Eu trouxe pra cá por causa de uma emergência. Mas eu não uso esse forno. O fogãozinho também tá aqui em cima. Eu não uso. Eu só deixei aqui em cima. Por causa que eu não tenho outro lugar pra colocar por enquanto. Tá? Porque às vezes sempre quando eu gravo assim, vocês falam. Caramba, não pode ligar o forno em cima da geladeira, gente. Mas eu não ligo, não. Pode ficar despreocupada. Até porque não tem nem tomada ali perto. Eu ligo nem em cima nem embaixo. Nem em cima nem embaixo. Até porque eu não tenho nem tomada perto, entendeu? Então não tem como ligar. Mesmo se eu fosse ligar, eu teria que tirar dali pra poder ligar em outro lugar. Mas não ligo. Tá vendo? Antônio, eu não sei se vai passar hoje, né? Antônio, fio lá pra fora. Vai passar hoje também, não? Pra onde? Lá pra fora? Qual o fio? Aquele que eu mostrei agora, hein? Não, o fio tá feito. É. Ah, tá. Aqui, gente, conversando com o Antônio. Perguntei, Antônio, você botou tomada lá no seu quartinho? Ele tá dizendo, gente, na bancada que ele vai trabalhar. Que é a tomada que ele vai fazer as coisas dele assim. Antônio, quantas tomadas que você deixou? Mais cinco. Mais cinco tomadas, gente. Será que vai ter tomado o suficiente pra ligar todos os aparelhos? Eu vou botar a tomada de 110 e 220. Ah, é bom. É bom. As coisas que você usa, né, Antônio? É. Acho que até uma casa é bom, né, Antônio? Quando bota de 220 também, né? Na casa vai ter 220. A elegação que eu fiz é feita com 220. É porque eu não consegui o 220 nem em casa. É verdade. Quando eu pedi aquele relógio, eu acho que perguntaram se eu queria colocar 220. Era 220 ou 110 na casa lá do meio. Tá vendo, gente? Estou falando pro Antônio aqui em casa, na minha cozinha. É tomada que ele não vai faltar. Ó. Uma, duas, três. Nossa, Deus. Gente, agora o Antônio vai tentar ligar essa tomada aqui. Por quê? Eu ligando, eu posso pegar o frizz e ligar aqui. Entendeu? Direto. Eu preciso ficar com o fio lá no meio do corredor pra ligar ela. Entendeu? Que aí eu boto, eu vou intercalando. A gente bota a geladeira numa tomada e o frizz eu ligo em outra tomada. Pra não sobrecarregar uma tomada só. Tem corrente, gente. Eu até achei que tivesse que arrastar a geladeira pra poder puxar de lá. Passar a guia novamente. Já separamos aqui. Mas tem corrente já. Aí não precisa não. Entendeu? O Antônio vai emendar ali o... Só que o fio é bem curtinho, ó. Bem curtinho mesmo. Aí o Antônio vai emendar pra poder... Colocar no lugar essa tomada do meio de uma vez. Entendeu? Vou colocar de 20 amperes, gente. Pra poder... Eu não tinha mais de 10 amperes. Aí eu fui na casa do Antônio. Aí lá tinha. Aí ele vai me emprestar. Deu que o meu era tudo de 20. Aí esse aqui é de 10. Aí o Antônio falou que se eu colocar, tipo assim, um de 20. Beleza. Nem todas eu posso colocar. Hã? Vem. Vem. Que isso aqui tá fazendo barulho? É igualzinho? Não, vem. E aí se eu colocar, tipo assim, de 10 vai ficar sambando. E também não pode. Entendeu, gente? Tem que ser na medida certa. Porque senão vai ficar com mau contato. Aí esquenta do mesmo jeito, entendeu? Então tem que ser na medida certa. Tanto de 10 quanto de 20, né? Concluído com o sucesso. Terminou por aqui, ó. Bom? Ótimo. Aqui é assim, gente. Ó. Já ligou. Já voltou pra funcionar. Já tá funcionando, ó, gente. Airfryer funcionando perfeitamente, ó. Aí sobe pra cá. Desligou. Aqui no corredor que é a fonte de tudo, gente. Aqui é a ponte que vai pra todos os lugares, entendeu? É aqui é do corredor que sai tudo. É a distribuição que vem daqui. Agora tá tudo funcionando já, gente. Entendeu? Tudo funcionando, graças a Deus. Olha, tem uma inteligência muito... Muito assim, gente. É surreal. A gente às vezes pensa de um jeito. Antônio fala, não, não vamos fazer assim. Porque mais pra frente pode dar errado. Então ele já pensa, né? Ele é cauteloso. Já pensa no antes, depois, durante e depois. Aí o Antônio virou pra mim e falou assim, gente. Quando eu morrer, quem vai fazer essas coisas? Meu Deus do céu. Eu não gosto nem de pensar nessas coisas, gente. É sério mesmo. Já coloquei o freezer funcionando na tomada. Já tá ok, hein? Gente, os demais estão todos ligados. Agora só faltou ligar aqui. Botar essa tomada... Botar essa tomada e aqui passar, ó. Duas vezes o fio, que é pra poder ligar aqui as lâmpadas aqui do passa-prato. É o quê? É com um, era pra ser só um fio, só pra ir mais de cima. Pra tudo? É. Será, Antônio? É. Ué, peraí. Aí aqui, gente, vai ser... Não, aqui vai ser o interruptor e com uma tomada, tá? Que é o interruptor, eu vou ligar... Eu vou sortir a paca, essa pedra aí, o que será? Nossa, gente, mas que essa pedra aqui... Essa pedra aqui tem dedo, que nunca mais ela sai daqui. Gente, essa pedra deu uma vida aqui na minha banca, na minha casa. Meu Deus do céu, agradecimento à Cátia, gente. Foi a Cátia que me presenteou com a pedra, tá? Então, eu nunca vou esquecer, não, gente. Ela que me presenteou com essa pedra aqui. Aí, eu fiz com o seu José, né? Que é o mesmo que vai ser feito a bancada também da cozinha. Que, inclusive, tenho novidades pra poder falar pra vocês. Mas não nesse vídeo. Vocês vão acompanhar... Mas eu tenho em casa, já vou em mim do cara. Ah, é, Antônio. Gente, Antônio, eu tenho tanta coisa pra poder mostrar pra vocês lá. Vocês vão ficar doidos, né? Mas também é o que eu só falar pra vocês e mostrar também, né? Claro. Gente, uma coisa... Uma coisa ruim. Quando você fura a mão. Mas uma coisa é boa. Uma coisa ruim, é bom. Quando você sabe fazer as coisas, você pensa e faz, ó. Agora, quando você tem que... Você pensa e você tem que pagar, aí complica. É complicado. É mais difícil. Verdade. Eu sei fazer isso aqui. Eu posso fazer o que eu quiser. O que eu entender, eu vou fazer. Aqui na eletricidade. Porque eu sei o que eu tô fazendo. Agora, você pensa aí. Tem que pagar e... Gente, eu ia gastar essa... Só essa manhã que eu tô gravando pra vocês, eu já gastaria uma prata. Eu gastaria um dinheiro, tá? Porque foi muitas tomadas colocadas no lugar, né? Graças a Deus. Aqui eu vou colocar, gente. Quero colocar uma luminária. Uma coisa assim, bem bonita. Tipo aquelas cordas aqui, sabe? Quero colocar tipo assim. Não sei. Vou começar a pesquisar. Aí, essa tomada também. Que o bom é que eu quiser ligar alguma coisa aqui em cima. Já preciso, eu posso ligar. Às vezes eu tenho que ligar o fogãozinho. A elétrica é horrível. Aí, agora, como é de 20 amperes, eu posso botar ele aqui na bancada mesmo e deixar ele ligado. De repente, faz uma noite aí do fungir. Ele é de 20. Então, mas é o que vai ser feito mesmo. Só tem de 20. Aqui, ó. Só tem a de 20. A gente não tem de 10 desse. Nem a Antônia vai me prestar. Eu tinha essa aqui em casa já. Interruptor com tomada. Aí, aqui no banheiro também, gente. Eu tenho de 20 amperes. Tá vendo? Tem de 20 aqui, ó. Gente, corrigindo. Tá tudo certo, tá? O que foi feito aqui, tá certo? É que a Antônia achava que a minha sala eu tinha que ligar daqui. Mas não. A minha sala já tem interruptor em outro lugar, entendeu? Aí, eu não preciso ligar tudo aqui. É tudo separado. Essa de interruptor aqui só vai ser pra ligar aqui a luz do passa-prato mesmo. Aí, gente. Ó, passando a guia. Já confio. Todo emendado. Aquele esquema que eu falei pra vocês, tá? Aí, já vai sair aqui, ó. Vamos ver aqui a primeira saída dele aqui, ó. Saiu. Tá vendo? Aí, já vou deixar tudo aqui conectado. Pra quando vem com a luz. Vai ficar com corrente, né, Antônia? Não, não cortei. Ah, tá bom. Agora, gente, o outro, hein? Vamos embora passar a guia aí no outro buraco aqui. Já deixou três conduites posicionados aqui certinho. Pra agora, só vim aqui, ó. Vamos ver se vai sair aqui, ó. Certo é sair aqui. Vamos ver, vamos ver. Tá saindo barulhinho, hein? Quase. Ó, Antônio botou ao contrário aqui, gente. Deixa eu ver se vai sair lá. Por aqui já saiu a guia, ó. Tá vendo? Agora vai voltar de novo pra poder passar por lá. Aqui, gente, ó. O fio chegou por aqui já. Agora é só cortar, né? Antônio pegou a guia, ó. E passou por aqui. Tá vendo? Gente, isso aqui tudo... Essa tomada já tá funcionando, tá, gente? Já vai deixar conectada já pra uso. E aqui também. Só que o Antônio vai deixar rentezinho. A hora que eu quiser colocar já uma luminária aqui, né? Vai ficar bonito, né? Já tá pronta já pra poder colocar e vai funcionando. Aí, gente, a Antônio já tá terminando de isolar tudinho aqui. Ui! Bom, eu só toquei o tempo. Eita! É muito fio pra entrar nessa caixinha aqui, gente. O teste aqui tá funcionando, tá? Já botei o celular aqui pra carregar pra fazer um teste. Já achei que na minha caixa de achadinhos, ó, achei esses negocinhos aqui de colocar a lâmpada. Não vamos colocar aquele branco igual tem no meu banheiro, no corredor. Por quê? Porque a gente precisa, tipo, achar uma máquina pra poder fazer dois furinhos pra poder vir com... Prender ele aqui em cima, entendeu? Então hoje a gente vai colocar só esses dois aqui, tá vendo? Com a lâmpada já, pra poder a gente fazer um teste aí. Aí eu vou ligar no interruptor pra vocês verem direitinho. E vou deixar esse daqui provisoriamente. Depois a gente vê qual que vai ser colocado aqui, tá? O que foi? Foi verdade. Você nem sabe, Antônio, fez tudinho ali que ele tinha colocado. Por quê? Porque ele não tava passando corrente suficiente, mas é porque minha luz não é muito forte, entendeu? Aí ela acaba que fica bem fraca. E pra ele que não sente, assim, a eletricidade, achou que tava conectado errado, né? De uma forma errada. Mas tava certinho. Gente, ignora esse teto, pelo amor de Deus. Gravando isso pra vocês, porque é tão estranho, né? Mas em breve teremos um novo teto por aqui, se Deus quiser. Então engaja muito esse vídeo aí, pra poder eu conseguir. Eu peguei até a lâmpada pra fazer um teste aí com vocês, ó. Vamos ver aí. Gente, lembrando aqui é provisório, tá? Tá penduradinho assim, tá? Mas funcionou! Êêêê! Agora o outro. Já peguei a lâmpada aqui também, tá, gente? Ah, isso daqui é de porcelana. Tem que ter o maior cuidado, gente, pra quebrar. Uma vez que eu tava gravando pra vocês, isso aqui, ó. Acho que foi sete e pouco, oito reais, sei lá. Isso aqui cai no chão e quebra, entendeu? Tem que ter o maior cuidado aí, é pesadinho, tá? De porcelana. Prontinho, gente. Ó, os dois ligados. Trabalho de hoje concluído com muito sucesso, né, Antônio? Gostou do trabalho de hoje? Ficou muito bom, né? Muito bom. Ignorem a bagunça no fundo, porque eu vou organizar tudo e vou limpar essa bancada toda. Tá, gente? Tem muita coisa pra limpar aqui, né? Mas graças a Deus tá tudo funcionando, gente. Aqui embaixo também, ó, agora temos uma tomada em questão do outro lado lá também. Tudo funcionando. Ai, muito bom, gente. Muito feliz, muito feliz mesmo. O trabalho de hoje concluído com muito sucesso, né, Antônio? Gostou do trabalho de hoje? Ficou muito bom, né? Muito bom. Ignorem a bagunça no fundo, porque eu vou organizar tudo e vou limpar essa bancada toda. Tá, gente? Tem muita coisa pra limpar aqui, né? Mas graças a Deus tá tudo funcionando, gente. Aqui embaixo também, ó, agora temos uma tomada em questão do outro lado lá também. Tudo funcionando. Ai, muito bom, gente. Muito feliz, muito feliz mesmo. Gente, o Antônio já foi. Vou almoçar agora. Olha o almoçinho que eu preparei pra mim. Um risoto de camarão, né? Um copinho de Coca-Cola com bastante gelo. Meus amores, quero agradecer de coração pela participação de vocês aqui no vídeo, tá? Muito obrigada por vocês estarem interagindo aí bastante com o vídeo. Ignora a bagunça aqui atrás. Agora eu vou estar organizando tudo. Vou parar pra almoçar. Porque parece que foi rápido, gente. Mas não foi tão rápido assim, não. Porque teve alguns contratempos aí. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Tudo ligado perfeitamente. Tudo deu muito certo. Em agradecimento, Antônio, aí. Porque, olha, assim, ele realmente não sei o que seria de mim. Porque pra fazer esses trabalhos, assim, eu não sei fazer. Pra poder eu fazer, eu teria que pagar alguém. Então, eu já me economizo bastante uma mão de obra aí. Só preciso comprar um material e fica ainda mais fácil. Eu sei que dá gasto mesmo assim, né? Que material não é barato. Mas é melhor do que pagar a mão de obra com material. Deu tudo certo. Vou almoçar agora. O Antônio foi embora também. Porque eu estava fazendo algumas coisas pra minha mãe. Ia fazer alguma coisa pra minha mãe lá e ia almoçar. Eu fiz o almoço em casa e é isso, tá bom, gente? Dá muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações pra vocês ficarem por dentro de todos os conteúdos. Tá? E é isso. Beijo. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!